Então, irmãozão, vamos lá, vamos trabalhar. Busca um carro pra mim aí. Tô buscando lá perto da placa. Dá pra chegar mais perto? Dá, tô chegando. Mais um pouco. Dá pra chegar mais? Dá. Peguei o preço, ó. Agora eu vou pegar o caminhão. Ô, o caminhão, dá pra voltar no caminhão? Dá, só clica nele. Tem alguma coisa na mão dele lá, hein, cara. Dá pra voltar? Sim, dá pra você ver pelo vídeo. Traz o vídeo pra gente ver. Tá tecrando no zap zap. Já foi esse aí, hein, meu. Vai tomar uma. Agora não passa nada, cara. Vai vir na outra pista. Dá pra trabalhar também? Ah, sim. Agora nós vamos trabalhar outro tipo de zoom, ó. Ele fica preso aqui no canto da tela. Sim. Aí você vai puxando o que você quer, ó. Esse branco aí parece uma viatura, né? Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, não é viatura, não. De perto era pra ver quando é viatura. A caminhonete, dá pra ver? Ah, lá, ó. Bração de fora, dirigindo com a moça. Vai tomar mais uma. Dá pra ir na fábrica lá? Dá, dá sim. Vamos lá. Ô, se alguém depinote aí pra dentro, vem na portaria. Ó, estacionamento, dá pra ver? Ó. Já. Só pra você ter uma ideia de zoom, olha só. Nossa, cara. Meu, os paisano usam aplicativo pra detectar os radars. Agora não passa nada, cara. Vai pegar todo mundo. E essa câmera articula, cara? Fica parada aí? Dá pra mexer? Não, dá pra pegar na vertical também, ó. Tá. Cara, esses caminhões que estão saindo da tela aí, dá pra pegar? Dá, vamos dar um zoom nela. Olha lá. Meu, nossa. Pegando por cima aí. Esse vermelho aí, tem um papel no painel aí. Vamos ver o que é. Só um piar. Ah, acho que não é. Esse aqui também. A BC2, cara. A BC2 trabalha pra concessionária. Não escapar nada, Steve. Nossa. E aí, piloto? Seu drone, isso é novidade? Tranquilo, cara. Estabilizado, ainda tem uma hora e vinte e cinco de voo. E se chover, irmão? Não, o fabricante diz que se chover, ele voa, cara. Até aí eu tô duvidando disso, cara. Vamos lá, técnico? Vamos trabalhar? Vamos sim. Vamos ao tapete e dar um zoom pra você. Dá pra pegar um monte se a gente quiser? Dá. Esse aqui? Pega esse aí. Esse? Dá pra pegar os três? Pega os três. Mais esse? Meu. Você consegue aumentar só o do meio? Consigo. Aumenta aí. Lá do outro lado. Meu, tá com adesivo do Thor, tá vendo? Cara. Então, tem essa parte aqui da velocidade que dá pra você aferir a velocidade do tal. Mas e se eu quiser voltar lá naquele caminhãozinho lá? Não tem um interessante no caminhãozinho. Volta pra mim. Tem como sim. É só dar o play ali no cantinho. Meu, a placa é perfeita. Você consegue aumentar o zoom? Consigo sim. Só puxar aqui, ó. É, o hashtag Gé. Olha o nome da empresa. A placa. Steve, não escapa nada. Caneta na caveira, irmão. Meu, e o barato da velocidade lá? Dá pra gente ver? Dá sim. É só você clicar naquele ícone lá da placa de 120. Mas aí, não precisa ir atrás? Ele vai sozinho? Não, ele fica travado. Ele procura o mais rápido. Procurando. Quando ele achar um que tá acima da velocidade, ele trava nele. Fica lá, ó, lá. Acabou de travar nenhum. E aí, ó. Tá subindo. Vai na placa desse aí. Vai na placa. Não, não. Deixa, deixa. Isso aí é da assembleia. Vai dar bem, ó. Vou avisar pro senhor as opções de zoom. Podemos deixar pequeno num canto e no outro e a pista como foco principal. Clicando nessa foto aqui, ó. Olha, olha lá a mão dele. Uma mão só, tá vendo? Tá dirigindo com a mão só. Infração de trânsito. Consequentemente, pegou mais uma infração. Mas o senhor não entendeu? Positiva. E aí, piloto? Sem novidade? Belezinha. Aqui tá tudo tranquilo. E aí, Steve? Tá pegando alguma coisa aí? Steve do céu. Pega tudo, meu. Não passa nada aqui, cara. Tem esse tipo de zoom aqui, ó. Eu posso encher a tela e ir pegando placa por placa. Tá, e essas placas aí já tá onde? Quando eu der zoom out, elas voltam tudo de novo pra tela. E aí, piloto? Posso brincar um pouquinho aí? Só pra vocês se divertem. Nesse aqui não. Nesse aqui é só pra trabalho. Irmão, nesse tempinho pegou bastante coisa, hein? Mas todas? Sim. Só clicar aqui nessa pastinha. Essas placas estão sendo consultadas pela Prodesp. O sistema já está online. Se tiver algum sinistro, ela já aparece aqui pra mim. E aí, acabou? Tô tranquilo. Aqui finalizou. Ô, Vanzão, aqui acabou. Vamos pro outro lugar. Acabou de ser o drone pra descer, então.